Alias ou apelido é um tópico bastante especial na linguagem SQL e por isso eu resolvi dedicar um vídeo só para ele. O meu nome é André e esse vídeo faz parte de uma disciplina de banco de dados que eu estou dando na graduação da Unicamp e eu recomendo que você assista os vídeos anteriores a esse. Nesse vídeo eu vou retomar o Alias, então na verdade eu já tinha mencionado ele, agora eu vou retomar ele e vou fazer um aprofundamento sobre o papel do Alias. Então o que vem a ser o Alias? O Alias é um apelido que eu dou para tabelas ou campos no SQL, tá certo? E para fazer esse apelido eu coloco o apelido do lado do nome da tabela ou do lado do nome do campo. Eu posso ou não usar a cláusula ES, que é uma cláusula opcional. Por exemplo, eu posso dizer assim, então imagina que eu tenho um campo 1, eu posso dizer campo 1 ES, opa, desculpa gente, ES um apelido. Campo 2 ES, o apelido, eu vou colocando o apelido do lado. Ou a tabela também, eu posso dar o nome da tabela ES, apelido, né? Mas eu também posso só colocar o nome do campo e o apelido do lado. O nome da tabela e o apelido do lado sem o ES, então o ES é opcional, tá? Então, por exemplo, aqui está um exemplo da famosa tabela de, das famosas consultas com táxis e corridas, né? Então, por exemplo, você vê aqui, olha, esse CLIID, que é da tabela de clientes. Ah, primeiro, vamos lá. A tabela de clientes, eu usei um ELIAS aqui. Ah, depois eu falo do ELIAS da tabela, aqui é o ELIAS dos campos, tá? Então, o CLIID, aqui eu dei ES, ID, cliente. Então, ele passa a ser renomeado, ele vai poder ser tratado na saída como ID, cliente. Ou, é, cliente, nome, ES, nome, cliente. E assim por diante. Então, vocês estão vendo que eu posso ir renomeando, né, cada um dos campos do resultante da minha query SQL. Então, quando ele gerar a saída, vai ter uma tabela lá com aqueles nomes renomeados. Eu posso escrever a mesma coisa sem usar ELIAS. Você está vendo aqui, ó, não tem ELIAS aqui. Desculpa, sem escrever ES. Então, o reflito é o mesmo, ID, cliente e assim por diante. Basta eu colocar o apelido do lado e ele já reconhece. A mesma coisa para as tabelas. Então, eu posso, é, quando eu dou FROM, eu posso criar tabela ESCL. Ela vai passar a ser chamada de CL. A partir dali, aí eu posso, por exemplo, prefixar o nome dos campos com CL, que é o apelido. Ou até no WHERE, eu posso indicar com CL. Também dá para fazer sem o ES. Então, cliente CL, corrida CO, por exemplo, tá? Bom, então, isso é uma repassada dessa história de apelido que eu tinha mostrado. Mas por que é tão importante o apelido para a gente fazer um vídeo sobre ele? É mais, é principalmente por causa dessa segunda parte. É você pegar e dar dois áreas diferentes para a mesma tabela. E isso pode ser feito para que você ganhe duas perspectivas sobre a mesma tabela. Mas para que eu vou querer fazer isso? Isso é geralmente usado quando você quer fazer consultas que, digamos assim, analisam, comparam duas partes da mesma tabela em paralelo. Então, você vai entender daqui a pouquinho. Então, vamos imaginar. Então, a mesma tabela pode aparecer em dois pontos da consulta com nomes diferentes, como se fossem duas tabelas. Então, o alias, ele vai permitir que eu olhe a mesma tabela como se fossem duas tabelas diferentes. Você vai entender isso a partir de um exemplo. Então, eu queria retomar com vocês aquele exercício que a gente vem fazendo aqui, que é um exercício que você tem o nome das pessoas, você tem uma tabela de pessoas, onde você tem o nome, o nome da mãe, o ano de nascimento e o nome da cidade natal. E o nome da cidade natal é uma chave estrangeira para uma tabela de cidade, onde você tem o nome da cidade e a sigla do estado. Então, eu vou mostrar para vocês isso no nosso Lab to Learn. Se você não sabe o que é Lab to Learn, você tem que assistir meus vídeos anteriores. É o meu repositório do GitHub, onde eu coloco todos os exemplos de laboratório. E aqui você vai ativar o Jupyter, né? E a gente vai entrar aqui no Jupyter. Mais especificamente, Lab to Learn SQL Pessoa Cidade é o diretório onde eu estou, onde tem coisa sobre pessoa e cidade, exercícios de pessoa e cidade. E aqui eu estou abrindo ele e tem uma seção nesse notebook, mais para baixo, que se chama alias. Então, eu quero que vocês acompanhem comigo essas duas tabelas. Eu tenho a tabela de pessoas. Então, olha só, para cada pessoa eu tenho o nome, o nome da mãe. Então, por exemplo, a mãe de Asdrubal é Melissa. Melissa, como isso não pode ser eternamente recursivo, Melissa e Doriana não tem mãe, está vendo? Elas são como se fossem as duas raízes, né? Asdrubal e Kinka são filhos de Melissa, Alcebíades é filho de Doriana, Lucinda e Horácio são filhos de Melissa também. Certo? Nossa, Melissa tem é filho, hein? Então, eu devia ter colocado como filho, mas deixa para lá. Aí, aqui estão as cidades natais, Salvador, está vendo? Tem dois de Campinas e dois de Itabona, né? Três de Salvador, dois de Campinas e três de Itabona. Legal. Ok. Aí, o que eu quero fazer com essa tabela? Então, vamos primeiro dar foco nessa tabela de pessoa. Depois a gente olha a tabela de cidade, está certo? Eu quero o nome das pessoas que nasceram na mesma cidade de Asdrubal, tá? Então, você imagina que nessa tabela eu tenho Asdrubal. Mas eu queria que essa consulta fosse da seguinte maneira. Está vendo Asdrubal aqui? Eu não queria já ver o nome da cidade e só fazer um select das pessoas de Salvador. Eu queria a partir de Asdrubal chegar na cidade e dessa cidade eu vou comparar todo mundo que tem a mesma cidade que ele. Ou seja, eu estou usando Asdrubal aqui, mas dado o nome de alguém, eu quero todas as pessoas que são da mesma cidade daquele alguém. Seria isso, certo? Eu quero o genérico. Eu não quero que você pegue o nome da cidade e coloque lá. Bom, essa consulta, ela é interessante porque, de um lado, você vai ter que pegar e encontrar a cidade de Asdrubal, né? Mas, em paralelo, é como se eu tivesse duas visões da mesma tabela. Eu vou ter que pegar todo mundo que é da cidade de Salvador. Só que são duas visões da mesma tabela que eu vou ter que combinar. De um lado, a cidade de Asdrubal e do outro, todo mundo que é da mesma cidade de Asdrubal. E é aí que vai entrar o alias, para a gente fazer essas duas visões da tabela, certo? Então, vamos ver como isso acontece. Então, o comando é esse aqui, olha. Vamos estudar esse comando passo a passo. Então, você vai ver que eu dou um select. E a tabela pessoa aparece com dois alias. Então, você vê a pessoa uma vez P1, pessoa de novo P2, tá certo? Vamos pensar isso graficamente. Quando eu indiquei no from pessoa P1, é como se eu estivesse abrindo a primeira perspectiva sobre pessoa. Quando eu nomeei pessoa P2, a tabela é a mesma, mas é como se eu estivesse abrindo uma segunda perspectiva. Então, eu tenho duas perspectivas da mesma tabela. O que significam duas perspectivas? Só quer dizer que elas vão ser operadas como se fossem duas tabelas diferentes. Eu posso estar em posições diferentes delas. Eu posso comparar coisas diferentes delas. O que eu quero fazer aqui? Da primeira tabela, eu quero filtrar somente Asdrubal, tá vendo? Então, da tabela 1, eu vou tirar aqui só Asdrubal, tá? Da tabela 2, eu quero tirar todo mundo que é diferente de Asdrubal. Então, desse lado, eu tenho só Asdrubal. Desse lado, eu tenho qualquer um que não seja Asdrubal. Vocês estão vendo que aqui eu estou enfiando P1, é Asdrubal, e P2 é diferente de Asdrubal. Então, na verdade, eu posso fazer isso em passos. Eu devia até desmembrar isso aqui em passos para você entender melhor. Agora, deixa eu desmembrar isso. Então, os passos são os seguintes. Você pode... Deixa eu desmontar isso aqui, né? Deixa eu ir desmontando, porque eu acho que é mais interessante. Deixa eu ir desmontar isso aqui para vocês. Pronto. Então, vamos apresentar melhor, para vocês entenderem passos, né? Então, de um lado eu tenho P1, do outro eu tenho P2, que são as duas pessoas, né? E elas foram criadas a partir dos dois áreas que eu criei, pessoa P1 e pessoa P2. Aí, depois, eu falei que, de um lado, eu queria todo mundo que é igual a Asdrubal. Então, eu filtrei nessa P1 só quem é igual a Asdrubal, como vocês estão vendo aqui. E, do outro lado, eu filtrei quem é diferente de Asdrubal. Nessa condição aqui, eu disse quem é diferente de Asdrubal. Aí, no último passo, eu falei assim, olha, a cidade natal de quem está à esquerda tem que ser igual a cidade natal de quem está à direita. Então, aí, eu fiz com que fosse necessário que, em ambos os lados, as cidades natais fossem iguais. Como desse lado só tem Asdrubal, desse lado, eu vou selecionar todo mundo que tem a mesma cidade natal que Asdrubal, tá certo? Então, vamos ver isso aqui no nosso notebook, tá? Vocês vão ver que quem é que tem a mesma cidade natal que Asdrubal é Melissa e Kinkas, né? Então, se eu rodar essa consulta, vocês vão ver que vai aparecer exatamente Melissa e Kinkas. E essa consulta está construída conforme eu mostrei aí no exemplo, tá certo? Bom, eu espero que vocês tenham entendido. Agora, eu vou sofisticar mais esse problema, tá? Então, agora eu quero o nome das pessoas que nasceram no mesmo estado de Asdrubal. Então, note que agora, para chegar no estado, eu vou ter que acrescentar uma tabela aqui, tá? Que é a tabela de estados, certo? Então, deixa eu acrescentar aqui, ó. Só para você ver como é que é. Select asterisco from... Na verdade, é a tabela de cidades, né? Então, como é que funciona a tabela de cidades? Ela tem para cada cidade a sigla do estado, tá vendo? Eu vou precisar dessa tabela auxiliar para, a partir do nome da cidade, chegar no estado e aí fazer o match do estado. Então, essa consulta, ela vai ficar mais elaborada ainda, certo? Vamos ver como é que vai ficar. Aqui embaixo está a consulta, se você quiser inspecionar. Mas a gente vai fazer passo a passo. Então, no primeiro passo dessa consulta, eu quero que vocês imaginem que eu criei, para a pessoa e para a cidade, né? Dois áreas, chamado P1 e C1. Então, eu vou criar a primeira perspectiva, tanto da tabela pessoa, quanto da tabela cidade. As duas têm P1 e C1. E, em P1, eu selecionei o nome de Asdruba, eu já tinha feito isso na outra consulta. E agora, eu fiz um join entre P1, o nome da cidade natal de P1 e o nome da cidade de P2. Ou seja, eu associei cada cidade natal a uma entrada na tabela cidade lá, né? Então, com isso, eu consigo alcançar o estado, tudo bem? Bom, a mesma coisa eu fiz do lado de cá. Eu fiz P2 e C2. Eu preciso de duas visões para a pessoa e eu preciso de duas visões para a cidade. Porque na cidade também eu vou fazer um movimento diferente. Então, em P2, eu disse que ele é diferente de Asdruba. Eu já tinha feito isso da outra vez, né? Eu criei aqui um segundo alias, né? E aí, eu fiz um join entre o nome da cidade natal de P2 com a cidade em C2. Então, essa consulta está muito parecida com a anterior, só que agora eu criei mais duas perspectivas para a cidade e fiz um join das tabelas nessas perspectivas. Através dessas tabelas C1 e C2 de cidade, eu vou conseguir puxar o estado. Então, agora que eu tenho os dois estados, eu consigo comparar o estado de C1 com o estado de C2 indiretamente através das tabelas. Então, se eu fosse fazer isso aqui, vocês vão ver que é exatamente essa a consulta, né? E eu consigo, então, agora pegar todo mundo que é do mesmo estado de Asdruba. Melissa, Kincas, Lucinda e Horácio. Vamos ver aqui. Todos da Bahia, né? Então, Melissa, Kincas, Lucinda e Horácio. Tá certo, funcionou. Tá ok? Então, é isso. Eu espero que vocês tenham entendido isso. A gente tem exercícios, se vocês quiserem fazer em casa, né? E esse é o agradecimento das imagens. Essa é a minha página, se você quiser mais informações, e essa é a licença. Muito obrigado.